Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? O que a gente deve primeiro pensar quando a gente vai querer ensinar o cachorro a fazer um xixi no lugar certo? Acho que você falou a palavra certa. O que a gente deve primeiro pensar é o seguinte, o cachorro não sabe onde é o banheiro dele. E às vezes a gente vem com aquele negócio, ah, tá aqui, tô mostrando pra você o seu banheiro e você tá fazendo no lugar errado. Só que não, né? Então a gente precisa mostrar pro cão aonde é o banheiro. E pra mostrar pro cachorro aonde é o banheiro tem algumas técnicas, não é tão simples a gente só ir ali e mostrar. Até porque no comportamento natural do animal, ele não tem banheiro, ele faz aonde der na telha. Aonde der na telha. É, na verdade ele acaba se escondendo um pouco, né? Pra um sinal ali de mais tranquilidade, pra fazer as suas necessidades. Mas não... Ai, é ali o banheiro, ó. A segunda árvore à direita. À direita. Não existe, não tem isso não. Tchau, tchau. 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 Tchau.